E olha só gente, o Coletivo Paraciclo conquistou prêmios no 13º Fórum Mundial de Bicicleta em Brasília, que estimula a cultura do ciclismo e a defesa de políticas públicas de transporte ativo na cidade. O primeiro deles é o Bicicletas Douradas, que implantou um sistema de bikes compartilhados na ilha de Cotijuba por ser uma área de preservação ambiental, onde é proibida por lei a presença de carros. Em Cotijuba, vivem cerca de 10 mil moradores, que precisam se deslocar muito tempo a pé ou gastam com moto, motorrets e o único bonde que serve a ilha. Eu, enquanto professor de arte, trago a bicicleta como objeto pedagógico para refletir sobre a problemática do trânsito na ilha, com excesso da motorização, do uso de motocicletas, e que os alunos vão começar a refletir sobre isso e criar hipóteses, possibilidades para a ilha. O segundo é o Periferia na Pista. O projeto levou para os bairros Águas-Gindas, entre Belém e Ananideua, rodas de conversa sobre o direito das mulheres à cidade, o Código Brasileiro de Trânsito e a importância da bike como meio de transporte saudável para o corpo e ao meio ambiente. É fundamental fazer esse debate da bicicleta como meio de transporte não poluente. As emergências climáticas nos colocam num lugar de ação. A gente não pode mais protelar iniciativas como essa.